Música Promoção Mês das Mães Amo Ótica 50% off em armação de graus e solares E agora com uma grande novidade Que é o atendimento domiciliar Agende seu horário pelo WhatsApp 42 3035 4488 Porque amor de mãe é transmitido pelo olhar Feliz Dia das Mães Amo Ótica Apaixonados pela sua visão Rua Coronel Saldanha 2360 no centro Só existe uma coisa mais mágica que sonhar Você, tornar o sonho uma realidade Na Sua Imóveis, contamos com uma equipe extremamente qualificada Para lhe auxiliar na hora de realizar o seu sonho Construir a casa dos sonhos O sonho de um lugar para toda a família Aquele sonho de infância O sonho com muita segurança Realizando cada detalhe que você sempre sonhou A Sua Imóveis Realizando sonhos Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta com delicioso buffet Com cardápio variado E no sábado aquela deliciosa feijoada E a sobremesa é cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre Quilo ou se preferir entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante Comida caseira com qualidade é aqui Rua Xavier da Silva 1238, centro MC Vidros e Acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados para todas as funções Janelas, sacadas, fachadas, box para banheiros E mais portas em madeira, pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns Espelhos e bisotês Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e Acabamentos Avenida Moacir, Júlio Silvestre 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Aqui na Comercial West Você encontra toda a linha Volkswagen O melhor atendimento e as melhores condições Carros incríveis com qualidade Segurança, potência e muita tecnologia Venha conhecer o seu próximo carro Comercial West Rua Azevedo, Portugal 777, centro Há 28 anos A Academia Vigor cuida da sua saúde e bem-estar Oferecendo todo o conforto e os melhores equipamentos necessários Para manter seu corpo em forma Na Academia Vigor você encontra profissionais qualificados Além de uma estrutura confortável para se sentir em casa Venha para a Academia Vigor, a maior academia de musculação da cidade Rua Senador Pinheiro Machado, 1770, centro, telefone 3622-3546 Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio, câmbio automático, freios, embreagem, suspensão, injeção eletrônica e muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 3231, Alto Cascavel WhatsApp, 42999117400 Buenas gaúchos e gaúchas de todas as querências Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuavo O programa Rancho de Chão Batido Que vai ao ar todos os sábados, nesse horário das 12h até as 13h30 Meu abraço para você do Centro de Guarapuava Para você de todos os bairros que acompanha a nossa programação O nosso carinho, o nosso abraço Vamos juntos até as 13h30, né? Rancho de Chão Batido com o melhor da música Fandangueira e bem gaúcha e bem autêntico por aqui, tá certo? E hoje nós vamos fazer a abertura do programa aí meio diferenciado, né? Ao vivo E quem me apialou aí para mim tocar um pouquinho de cordeona aí é Ulisses Nunes Contar uma coisa, vamos atender, né? Com muito carinho Ulisses Nunes sabe que eu tenho um grande carinho pela família Nunes Meu abraço, Jorge Oscar, da Difusora Também seu Nelson e Ulisses Nunes, né? Grandes amigos de muitos e muitos anos aí, tá certo? E eu vou tocar uma música aqui, tendendo pedido também Vai lá para o Benjamin Refate também É o Velho Chote Laranjeira, que começa assim É o Velho Chote Laranjeira, que começa assim Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vale a pena conferir os preços da farmácia Batel, fica na rua Saldanha Marinho, bem no coração de Guarapuava, há mais de 55 anos, atendendo a toda a nossa população. Guarapuava e região aí, a farmácia Batel, aquele atendimento especial, tá certo? Farmácia Batel, vale a pena conferir os preços e o melhor atendimento é só com a farmácia Batel, que fica na rua Saldanha Marinho, bem no coração de Guarapuava. Farmácia Batel, olha aí para você que tem seu carro importado nacional, precisa urgentemente de fazer aí uma revisão, então se procura pela mecânica do Balotim. Mecânica do Balotim, tem mecânico especializado, aquele trabalho garantido, é os mecânicos aí da mecânica Balotim, bem próxima rodoviária aqui em Guarapuava. Um abraço a todo o pessoal aí da mecânica Balotim e desejamos aí um ótimo final de semana a todos, tá certo? Tá dado o recado? Vamos mandando o nosso abraço aí para a Glaucia e também para o Bruno aí em Chapecó, Santa Catarina e toda a família aí. Um grande abraço, tá certo? Mandamos um abraço para o pessoal aí do Batel aqui em Guarapuava, um abraço para o Wilson Guarda e também seu João Itararé e também seu Anísio, tá bom? Um abraço para o Negrinho, o Negrinho Gaiteiro, né? O Negrinho tem o seu salão ali de quarto de cabelo ali na rua Quintino Bocaiu, esquina aí com a Guaíra, bem no semáforo ali, né? Tá certo? Um abraço, Negrinho, também a todos os seus clientes e amigos aí e um bom final de semana a todos aí, tá certo, Negrinho? Mandamos também lá para a Dona Rosa Gomes no Rio de Janeiro e toda a família. Também mandamos para a Aline lá em Portugal e toda a família também que está nos assistindo também. Nosso carinho, nosso abraço. Obrigado pela grande companhia, tá certo? Mandamos um abraço para o pessoal de registro no Estado de São Paulo também, que nós acompanha também. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos fazer o seguinte produção, vamos, sem mais delongas, vamos para a marca, onde sai os carreteiros com a música Nossa Paneira, intervalo comercial e na sequência tem muito mais. É na vaneira que eu vou pra sala, destapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom de dançar, sou fã dagueiro. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da sirema, nos dias quentes do meu estado, nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite da sirema, nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite da lua cheia, eu sou o estouro, o chucro do agado. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o perro do boi brasileiro, eu sou o tronco lá da mangueira. Eu sou o canto do galo índio, eu sou o galo índio, eu sou o gaúcho a vida inteira. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem um jeitão desta terra, tem a morena, nas manhãs de primavera. Estivando o afanho, bombe a marcaunieira. Estivando o rim a bom bailada, recordar. Pois, galera, e o canje era meia vida, as tuas brasas não dava pra se enxergar. Neste balanço, passa o rio grande em meus olhos De sul a norte, sinto o calor dos calcões Braseiro aceso, luz divina do campeiro Rodas de mates, que armaram nossos peões Neste compasso, calconeiro balançou Reminiscência adversa, os chocros no ar Galvão, eu tento assar, andei este dançou E abra um cancho para o rio grande passar E abra um cancho para o rio grande passar Neste compasso, calconeiro balançou Reminiscência adversa, os chocros no ar Galvão, eu tento assar, andei este dançou E abra um cancho para o rio grande passar E abra um cancho para o rio grande passar Foi uma iguaria bem tempera chegando em casa Essa foi feita para quem gosta de ação Um churrasco no domingo, pode Meu casco Pra alopear a carne gorda e um churrasco mal passado Tô-lhe um tombo da farinha pra enxugar o sangue escaldado Foi galê, boia, cambeira, pra no estradeiro estropeado No encaixado, no bigode, com peia, guamba, de canha Dando um tempero especial, as refeições da campainha Vamos encostando a carreta, aliando e esperto em aguar Campeio a lenha para o fogo, esperto ao chivo das baras Arruma, trempe, pra no mate, atento arroz carreteiro Depois de boche o chivo das baras Segui uma estrada, parceiro Tô-lhe encostando a carreta, aliando e esperto em aguar Campeio a lenha para o fogo, esperto ao chivo das baras Arruma, trempe, pra no mate, atento arroz carreteiro Depois de boche o chin-chan Segui uma estrada, parceiro Que chega na fome, não já E só tem um jeito depois da boia da digestão É a bachurda e gaita sutiã Arruma, trempe, pra no mate, atento arroz carreteiro Que chega na fome, não já E as pessoas definem A飛行ã, trempe, pra no mate, atento arroz carreteiro Trata, para no mate, atento arroz carreteiro E bem, atento arroz carreteiro Simbora, luta, cabrô, né? No lançante fui me amado Nas gordurinhas do céu Desde Piazzi do Vasqueiro Trinjando em Dizoveu Colas a extensão do braço Na sina de um maniador É um tironaço pampeiro Todos em braço acerteiro Na poeira do corredor E talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Doente forjado pra serreios, laçador E talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Pois foi forjado pra serreios, laçador Gileteiro da lecorta Braçada não lambe o chão A credência é o que enlaça É o teto e o galo das mãos Na invernada num rodeio Nunca tem rédea alfiadora Na vagaria, lacei Só no doce, me peguei Na poeira do corredor E talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Doente forjado pra serreios, laçador E talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Doente forjado pra serreios, laçador É o fatado na testa Com o mirante e gabionato Um tirado coro fresco E o garrão de potos urrando Pois que ele estampa caudilha Quise aplicar o despasso O silêncio do povo, eu rasgava o nome inteiro Quando eu remorquei o laçor Talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Doente forjado pra serreios, laçador E talicota, talicrita e jabonhei Interventado num só porcóvio, lacei E talego, fumo, um tropéu de partidor Pois que forjado pra serreios, laçador Talicrita e jabonhei O que é isso? Ele anda em favor da pampa, a piocha soma atentidas, marcando fronteira pro amor, lembrando os tracos da campa, na ventania rosguenta, brancando a naga gritos de liberdade, lento cavalo, marcas de cascos no chão, Fronteras sem marcação, nosso ideal, meu rincão, Marcas de cascos no chão, Fronteras sem marcação, nosso ideal, meu rincão, Simbora, 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 calderio, Me manda esse jaz que é um cheiro maragador, E dia que estamos pegando alegria, num tempo feio, três, um fonte, parceiro, branchei ferro branco, atentou noite fria, Aqui tem poucos caralhos, a munição está escasseando, memando e botaria os corpos, mantimentos, Estamos de venta aberta, peleando pela querencia, no punho, a terência, no peito, o sentimento, Somos o que é o chão? Somos galuxos de plantos, Lembrando esses jaz que o tiro maragador, Somos galuxos de alma e coração, Peleadores da querencia, Peleadores da querencia, Somos galuxos de pato, Somos galuxos de pato, Lembrando esses jaz que o tiro maragador, Somos galuxos de alma e coração, Peleadores da querencia, aos cheiros da tradição, Na Farmácia Batel, você encontra variedades de medicamentos genéricos e manipulações da sua preferência. Também, uma completa linha em suplementos para fortalecer o seu treino. Além, é claro, de um ótimo atendimento com as instruções que você precisa. Cobrimos qualquer oferta anunciada e nas compras acima de 30 reais, a entrega é grátis. Farmácia Batel. Qualidade e melhor preço é aqui. Saldanha Marinho, 2227, no centro. A Refreezer Climatização e Refrigeração é uma empresa que atua há mais de 12 anos no ramo de manutenção, instalação e vendas de máquinas de lavar, refrigeradores, fornos elétricos, micro-ondas, especializada em ar-condicionado, refrigeração comercial e resfriadores de leite. Com uma equipe altamente capacitada e assistência técnica autorizada das melhores marcas. Refreezer Professor Becker 1587, no centro. Já pensou em renovar seu ambiente de forma prática e gastando pouco? Conheça a DecoraMax Guarapuava. Aqui você encontra o que há de mais moderno e prático para repaginar a sua casa, comércio ou escritório. Sem sujeira, poeira e com uma durabilidade de até 6 anos. Trabalhamos com papel de parede 100% vinílico, autocolante e de fácil aplicação. Adere a qualquer tipo de parede. Então não perca tempo. Vem já para a DecoraMax Guarapuava. Rua Benjamim Constante 515, no centro. DecoraMax Guarapuava. Os P.A. da Faraó Motos. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta. Seja ela nacional ou importada. Peças, consertos, revisão, manutenção e muito mais. Os P.A. da Faraó. Sua moto nas mãos de quem entende. Avenida Nereu Ramos 2185. No bom sucesso. Pone 3304 4048. Os P.A. da Faraó Motos. Já inaugurou o Empório Gostosuras de Minas. Venha conhecer nossas delícias. Aqui você encontra os melhores queijos da canastra. Os mais saborosos doces. Conservas, café, vinhos coloniais e importados. Cachaças direto de Minas. E mais. Geleias, pão de queijo recheado, frutas cristalizadas, piqui e muito mais. O Empório Gostosuras de Minas fica na Rua ZV do Portugal 1172, no centro. Brasil Auto Center Guarapuava. Agende já sua revisão com quem oferece sempre os melhores preços e o melhor serviço com garantia. Parcelamos sua revisão em até dez vezes sem juros. Freios, cabeçotes, embreagens, motores, câmbio, escapamentos, tudo em um único lugar. Brasil Auto Center, na quinze de novembro, seis mil quatrocentos e dez. Fone quarenta e dois, três meia dois sete dois três zero nove. Ou pelo WhatsApp, quarenta e dois nove 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 oito cinco cinco nove nove dois. Brasil Auto Center Guarapuava. Bichos e Rabichos, clínica veterinária e pet shop. Atendimento veterinário, vacinas e vermífugos, cirurgia geral, farmácia veterinária, estética animal, banho e tosa, rações e acessórios, pet store e muito mais. Bichos e Rabichos, muito mais saúde e qualidade de vida para o seu amiguinho. Rua Marechal Floriano Peixoto, vinte e três quarenta e dois, no centro. Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Quero mandar um abraço aí para os companheiros de trabalho, um abraço para o Boris e também o Maurício e também o Paulo. Enfim, a toda a produção aí da TV Araucate, né? Canal dezoito de Guarapuava, que está caminhando aí para os seus vinte e cinco anos de existência, né? E sempre levando a melhor programação até você. Queremos agradecer os nossos patrocinadores. Para você que está começando agora na nossa programação, aí nós queremos desejar boas-vindas. E para você que já está há tempo na nossa programação, queremos dizer o seguinte. Nosso muito obrigado da grande parceria, tá certo? Um abraço a todos os nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, tá certo? O nosso carinho, o nosso abraço a todos, tá certo? Falando em patrocinador, um abraço aí para o pessoal da Comercial West. Um abraço para o seu ego e também a todos os clientes e amigos e funcionários da Comercial West. Enfim, a todos os nossos patrocinadores, nós queremos desejar aí um ótimo final de semana aí, tá certo? Porque amanhã é dia do trabalhador amanhã, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a marca, né? Tá certo? Vamos deixar aí o grupo Fogo de Chão, o Saudade e depois o grupo Mano Tasso da Intervala Comercial e na sequência tem muito mais. Desperta a sede de um taura, ou se arde uma chaleira, e o brilho da estrela d'alva, Replante a luz que encandeia, lembrando o brilho dos olhos e o verde do teu olhar. A aurora chega no rancho, mateando com a solidão, saudade vem sem aviso e descompassa o coração. Ô, Saurade, faz ela voltar pra cá, o meu rancho tá escuro sem a luz do teu olhar. Ô, Saurade, faz ela voltar pra cá, se você disser que vem, vou correndo te buscar. Vem de lá, meu parceiro, e canta junto essa saudade, deixa pra mim. É triste matear solito, quando já se teve alguém, perco a sede e largo a cuia, pois nenhuma me convém. Meu mate já está lavado, de tanto te esperar, nas pratas da poesia, nessa ânsia de voltar. Ô, Saurade, faz ela voltar pra cá, o meu rancho tá escuro sem a luz do teu olhar. Ô, Saurade, faz ela voltar pra cá, se você disser que vem, vou correndo te buscar. Se você disser que vem, vou correndo te buscar. Já toquei mais de semana, rancho entupido de pó, assanhando chinarendo, a trencaço gaita e gogó, nos ranchos do meu Rio Grande, de taipa barro e cipó. Forrando, tô de hora aí, nos terrenos de taipa, é o marido que vem grande, hein, tchê? Meu pai, me dá licença, venho chegando de novo. Sou que nem trança de laço, parelho sem derretor. Nas campeiradas da vida, tem vez que até me comorco, sempre trazendo alegria, procura a ação do meu povo. Eu cresci empurrando gaita, nos bailes de cafundó, já toquei mais de semana, rancho entupido de pó, assanhando chinarendo, a trencaço gaita e gogó, nos ranchos do meu Rio Grande, de taipa barro e cipó. Eu comparo a minha cojona, o lombo de um redomão, desses que saem se assustando num vandango de galpão. Só vejo uma poeira fina, se desgrudando do chão. E eu saio abrindo e fechando, no coice de um vaneirão. Eu cresci empurrando gaita, nos bailes de cafundó, assanhando chinarendo, a trencaço gaita e gogó. Na minha querência chucra, a tradição não se arrasa, Eu gosto de ver um pouto, pastando em frente das casas. Fogo aceso, mate, pronta e a cambo, nachando nas brasas, e um galo madrugador, cantando e batendo as asas. Quando o patrão lá derriba, me chamar pra um desafio, Quero que fique minha gaita resmungando num bugio. Sei que vou deixar minha marca num floreio de assobio E o relincho da cordeona nos bailes de rancherio. Eu comparo a minha cordeona Com o lombo de um redomão. Desses que saem se assustando De um fandango de galvão. Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão. E eu saio abrindo e fechando No coice de um vaneirão. Eu cresci empurrando gaita, Nos bailes de cafundó, Açanhando chinaredo a trancar Su gaita e gogó. Eu cresci empurrando gaita, Nos bailes de cafundó, Açanhando chinaredo a trancar Su gaita e gogó. Valeu, obrigado! Valeu, valeu! Olha o mano, tá sushanando aí, gente! Olha a bandeira campeira! Quero bailar uma bandeira campeira Dessa sucra de galvão Hoje eu não quero saber de zoeira Gaiteiro bota trancão Quero bailar uma bandeira campeira Dessa sucra de galvão Hoje eu não quero saber de zoeira Gaiteiro bota trancão Dessas que trazem alegria pra prenda Dessas que agrandam a alma do peão Dessas que tem a marca do Rio Grande Uma maneira parida é galvão Dessas que trazem alegria pras prendas Dessas que agrandam a alma do peão Dessas que tem a marca do Rio Grande Uma maneira parida é galvão Quero bailar uma bandeira campeira Dessa sucra de galvão Hoje eu não quero saber de zoeira Gaiteiro bota trancão Quero bailar uma bandeira campeira Dessa sucra de galvão Hoje eu não quero saber de zoeira Gaiteiro bota trancão Pouco me importa o preço da porta Campeio à volta e já saiu nas catas De uma morena que dança serena Que se envenena no toque da gaita Pouco me importa o preço da porta Campeio à volta e já saiu nas catas De uma morena que dança serena Que se envenena no toque da gaita É o Rio Grande Quero bailar uma bandeira campeira Quero bailar uma bandeira campeira Dessa sucra de galvão Hoje eu não quero saber de zoeira Gaiteiro bota trancão É o gaiteiro que faz o tempero Olha o entreveiro e vai trocando o trote E o arreboque guincha na costela Da chinabela cheirando cangote É o gaiteiro que faz o tempero Olha o entreveiro e vai trocando o trote E o arreboque guincha na costela Da chinabela cheirando cangote E o arreboque guincha na costela E o arreboque guincha na costela Brotei da pampa da querência das flechilhas Peguei a trilha aberta por meus avós Que no passado trancaram o pé na divisa E hoje eterniza essa pampa de todos nós O meu bairrismo é encarnação de um caudilho Hoje um filho e amanhã talvez um pai Que onde vai a mãe querência de puxa Terra gaúcha cada vez te amo mais No meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor No meu rio grande o meu rio grande o meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor É por isso que somos gaúchos Minha querência, minha paixão pelo sul Um céu azul contrasta um chão colorado Que bem fincado no garrão da minha pátria Os de bombacha vivem neste chão sagrado E afinado cantando o mesmo estribilho No mesmo estilo não se perde a identidade Falo a verdade um gaúcho desgarrado Longe do pago vive chorando a saudade No meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor No meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor No meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor No meu rio grande o cavalo tem valor O gaúcho tem coragem e a China tem mais amor Promoção Mês das Mães Amo Ótica 50% OFF em armação de graus e solares E agora com uma grande novidade Que é o atendimento domiciliar Agente seu horário pelo WhatsApp 42 3035 4488 Porque amor de mãe é transmitido pelo olhar Feliz Dia das Mães Amo Ótica Apaixonados pela sua visão Rua Coronel Saldanha 2360 no centro Só existe uma coisa mais mágica que sonhar Você, tornar o sonho uma realidade Na Sua Imóveis contamos com uma equipe Extremamente qualificada para lhe auxiliar Na hora de realizar o seu sonho Construir a casa dos sonhos O sonho de um lugar para toda a família Aquele sonho de infância O sonho com muita segurança Realizando cada detalhe que você sempre sonhou A Sua Imóveis Realizando sonhos Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta Com delicioso buffet Com cardápio variado E no sábado Aquela deliciosa feijoada E a sobremesa É cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre Quilo ou se preferir Entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante Comida caseira Com qualidade É aqui Rua Xavier da Silva 1238 Centro MC Vidros e acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados para todas as funções Janelas Sacadas Fachadas Box para banheiros E mais portas E mais portas em madeira Pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns Espelhos e bisotês Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e acabamentos Avenida Moacir Julio Silvestre 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Aqui na Comercial West Você encontra toda a linha Volkswagen O melhor atendimento e as melhores condições Carros incríveis com qualidade, segurança, potência e muita tecnologia Venha conhecer o seu próximo carro Comercial West Rua ZP do Portugal 777 Centro Há 28 anos A Academia Vigor cuida da sua saúde e bem-estar Oferecendo todo o conforto e os melhores equipamentos necessários para manter seu corpo em forma Na Academia Vigor você encontra profissionais qualificados Além de uma estrutura confortável para se sentir em casa Venha para a Academia Vigor A maior academia de musculação da cidade Rua Senador Pinheiro Machado 1770 Centro Telefone 3622 3546 Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio Câmbio automático Freios Embreagem Suspensão Injeção eletrônica E muito mais Equipamentos modernos para melhor atendimento Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir Sulho Silvestre 3231 Alto Cascavel Whatsapp 42999117400 Então tá aí estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E vamos mandando um recadinho aí né Pessoal aí da Vila Planalto estão em peso aí assistindo o programa Rancho de Chão Batido Um abraço lá para o Nego da família Andrade Essa semana que passou aí né Foi aniversário dele mas estão aí em festa ainda né Foi essa semana mesmo né Tá terminando hoje né E daí teve costela e outras cositas a mais Toque de cordiona Então um abraço aí o Nego que fez aniversário aí Nosso carinho a toda a família aí Obrigado pelo carinho da grande audiência aí tá certo Também mandar um abraço aí para o Maestro Joani Lá no Goiachim e toda a família É o Joani velho Estava já coaiando a cordião nos dias aí Eu estava olhando viu Joani viu Tá certo Nós temos que fazer um gaitaço qualquer hora Tá certo Joani Meu abraço a você E toda a família aí no Goiachim Vamos mandando um abraço aí para o Dr. Antenor Aqui em Guarapuá Um abraço Dr. Antenor e toda a família Obrigado pelo carinho da sua audiência tá certo Também quero mandar um abraço para o meu grande amigo O Dr. Araújo Grande abraço tá certo E também quero mandar um abraço aí para os advogados aí O Samuel Dr. Samuel é um grande abraço E também o Dr. Elcio Melen Enfim a todos os advogados aí Que acompanham a programação Um abraço aí para o Dr. Nicolau Júnior Grande amigo da gente também Enfim a todos os advogados de Guarapuá Meu forte abraço e um bom final de semana Tá certo Vamos mandando a próxima música também Lá para Balneário de Camboriú O Wagner e o Rafael lá em Balneário de Camboriú Estão lá de pé espalhado lá no rancho Lá nós assistindo aí Tá certo Grande abraço e obrigado do carinho da audiência Também mandamos aí para o pessoal de Ponta Grossa O Batatinha e o Johnny em Ponta Grossa Que acompanha a nossa programação E também para meus parentesco em Ponta Grossa Aí no Ivaí Calmão E também no Guamiranga, Ipiranga e Bom Jardim do Sul Grande abraço a todos aí Obrigado do carinho da grande audiência aí Tá certo Mandamos um abraço para o pessoal de Cuiabá no Mato Grosso Olha aí Cuiabá no Mato Grosso E tá aqui, olha, como é que é Jabuticabal, Estado de São Paulo, é isso mesmo, né? Grande abraço, obrigado do carinho da audiência Vamos fazer o seguinte, sem mais delongas Vamos para a marca A próxima música aí eu quero dedicar a todos os gaiteiros De Guarapobre, de toda a região E também a todos os gaiteiros aí da cidade do Pinhão Chegando aí o Pedro Hortaça Intervalo comercial e na sequência tem muito mais Por descontar de bochincho No velho rincão comprido Não é a bailanta do Tibúrcio Mas é um fato sucedido Prendas lindas, vivas, acesas Querendo arrumar marido Paguei a entrada, entrei Corri os olhos na sala E a linda que eu queria Perto de um índio de pala Pensei, eu nunca perdi na raia Pra frango da tua iguala E o gaiteiro, muito bacana, me disse Canta um bocado Era isso que eu queria Não me parei de rogado Pode acarcar uma vaneira E bailar com os pés trocados Eu nasci de cachorro Eu nasci de cachorro Ninguém me quebra o rodincho Gosto muito de bochincho Que se baila no escuro Que se baila no escuro Na sala da volta Se balanceia Lagarto não tem pestana E choro não tem sobrancelha É choro laneando Ele veio bufando e dando pataço Um facão marca a formiga Com paro ao redor do braço Mas parecia um turismo Na noiva cortando espaço Ali no mar Ali no mar Dei um grito De alemã Gabi alacaio O gato Por ser de jeito Sata de lombo Salaio É quente saco A bichu Que tem a saco De um gaio E o saco Saímos trançando ferro Como um touro Num pelado Eu venho Lagas de sonho No mundo Não fui domado Espa de feio Um cancil Las aspas Do desgraçado Ela linda Saí bufando Como um touro Jogo ané A vaca mansa Tá lente A brava Dá quando quer O cabo da daga É minha E a folha De quem quiser Eu nasci De queixou dor Ninguém me quebra o corincho Gosto muito de coxincho Que se baila no escuro Na sola da bota um furo De tanto arrastar o pé Nunca canta a gardiza Em terreiro de galopou E a prenda linda Vivendo Montei ela No meu sangue No meu corpo Sentiu o calor E me fui a galopindo Junto a linda Meu amor Pra aquele jardim Florido Onde senta O beija-flor E aí E aí E aí E aí E aí Rio Grande Este meu timbre De galo É verdade Que alguns dizem Que os tempos hoje São outros Que o campo É quase a cidade Nem os giripás Estão rotos Que as esporas Silenciaram Na carne porta Dos outros Cada um Diz o que pensa Isso aprendi de infância Mas nunca esqueça o hereje Que as cidades de importância Se ergueram Nos alicerces Dos portins E das distâncias Não esqueça De outra parte Para honrar a descendência Que tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até num bronce De praça Vive a raiz Da querência Eu nasci No tempo errado Ou andei muito depressa Deio de casa Entrapera Fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse Eu voltava Pra onde o Rio Grande Começa E se me chamam De grosso Nem me bate a passarinha Argila Do mundo novo Não tem a mescla da minha Sobada Casco de touro Com águas de carquechinha Rio Grande Rio Grande Perro de touro Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Viva esse tempo Vou cantá-lo Eu canto Porque me agrava Neste meu timbre De galo Agora um novo conceito em vidros para Guarapuava e região Aqui na Arte Vidros Você vai encontrar portas Janelas Sacadas Espelhos Vidros temperados Box para banheiros Janelas com persianas integradas Esquadria de alumínios E mais Fachadas comerciais em vidro Películas E película arquitetônica Ligue agora e solicite um orçamento Ou se preferir Faça-nos uma visita Arte Vidros Avenida Paraná 640 No bom sucesso Arte Vidros Na Eliane Confeitaria e Panificadora Você encontra os melhores pães Bolos, tortas, doces, salgatos, lanches, sobremesas e muito mais Aceitamos encomendas E aos domingos Aquele saboroso frango assado Venha provar essas delícias Eliane Confeitaria e Panificadora Avenida Bento Camargo Ribas 1041 Morro Alto WhatsApp 999614638 Crestane Peças e Serviços Assistência técnica de cortadores de grama a gasolina Roçadeiras Motosserras Tratores Lanchas e motores de popa de todas as marcas e modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manuel Ribas 4653 no Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços Na Impacto Prime de Guarapuava Você encontra toda a linha de pneus de alta tecnologia e durabilidade Com o melhor preço do Brasil Pneus linha premium com preço de pneu comum E não é só isso Troca de óleo Scanner Injeção eletrônica Alinhamento 3D Balanceamento Baterias Retífica de disco local Suspensão Freios Amortecedores E mecânica em geral Impacto Prime Guarapuava Avenida Moacir Júlio Silvestre 225 Fone 30354031 WhatsApp 998469011 Na Casa das Mangueiras você encontra a mais completa linha em mangueiras e conexões hidráulicas Seja ela de uso industrial, doméstico e agrícola Mangueiras para radiadores, linha pneumática, tubos e preparação de ar E mais, óleos lubrificantes, rolamentos, abraçadeiras, ferramentas, ferragens e muito mais Casa das Mangueiras, o que você procura está aqui Rua Arlindo Ribeiro 255, esquina quase vindo Portugal, centro, Casa das Mangueiras No mercado Boi Gordo você encontra a mais completa e variada conveniência Bebidas e o nosso açougue com carnes nobres e inspecionadas E agora com uma novidade que são as carnes bovinas fêmea com o preço mais acessível da cidade Venha conferir Lembrando que toda sexta temos espetinho e chope gelado Aos domingos, carne assada Mercado Boi Gordo, nossa família atendendo a sua Avenida Bento Camargo Ribas, 1851, bairro São Cristóvão Agropecuária Soja Sul Atendimento, qualidade, ótimos preços É uma loja ampla com tudo o que você precisa em um só lugar Temos rações pet em geral, selagem, concentrados, óleos, lubrificantes, lonas, telas, arames E uma completa farmácia veterinária Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, 3027 Vila Bela Ecos Cavalos A loja Caltry com a maior variedade de produtos da região Há mais de 10 anos no mercado de vestuários, calçados e acessórios Caltry Ecos Cavalos Você no campo ou na cidade, com estilo Rua Doutor Laranjeiras 608, no centro Então tá, estamos de volta no programa O Rancho de Chão Batido Enquanto me lembro, um abraço para o Everaldo Um abraço para o Everaldo Fogaça, né? E também o João Batista no Charquinho, né? Grande abraço a todo o pessoal do Charquinho aí Obrigado do carinho da audiência, tá bom, Everaldo? Também um abraço para o seu Júlio Lisboa Aí no Turve, toda a família Obrigado do carinho da audiência, tá certo? Quero mandar um grande abraço também De vez em quando aí a gente se encontra por aí Bate um papo Meu grande amigo Valmor Garcia Grande abraço Valmor Garcia Grande amigo da gente de muitos anos aí De longas datas, tá certo? Valmor Garcia, um grande abraço Quero mandar um abraço para o pessoal aí do assentamento em Europa É isso mesmo? Um abraço aí para o Salvador E toda a família, tá certo? Qualquer um final de semana desse aí Nós vamos tocar um fandango aí, tá bom, Salvador? Vai Vai ser preparando aí Preparando aí o galpão aí Porque nós temos que fazer um fandango igual Que é um final de semana desse aí agora, tá bom? Porque agora terminou a pandemia E o Miguelzinho está precisado de tocar fandango, viu? Vou ter que contar uma coisa, viu? Eu estou que nem o Paulo, viu? O Paulo, esse dia ele falou para mim Eu tenho que arrecadar mais troco, hein, rapaz? Eu estou querendo ir para a Europa Atrás da minha namorada Aí não consigo Vou ter que contar uma coisa, viu? Nem tchum, né, Paulo? Nem liga mais para você, viu, Paulo? Eu acho que ela não está na Europa mais, viu? Eu acho que ela está lá para a frente dos Estados Unidos, viu? Vamos mandando um abraço para o Nené E o Renatinho, né? A dupla Faísca e Pinga Fogo É mais Faísca do que Pinga Fogo, viu? Vou ter que contar uma coisa, viu? Um abraço aí para a dupla Faísca e Pinga Fogo Tá certo? Mandamos um abraço também para o pessoal aí de Palmeirinha Alô, Palmeirinha Campina do Simão também Que nos acompanha Um grande abraço Meus amigos Aí de Palmital E também do Laranjal Um grande abraço Obrigado do carinho Da grande audiência Tá certo? E sem mais delongas Vamos Para a marca É isso mesmo? Para quem pediu a semana passada E não deu tempo E de nós atender Ele está chegando aí agora Atendendo milhares de pedidos O Walter Moraes Venho do Peraldo Cerro da Serra do Caberá Das artimanhas da vida Não me conhece Me conhece Eu empurrava-se Eu empurrava a culatra e também fazia o piador De um bagulho Trava a vida de um taura que só trabalha de peão De suma leve e despara debaixo de um macegão De um pico sadeu Coi-se escondendo a cara nas mãos Sai o saco de notonso Grava o pucinho no chão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando-se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã-barã Se enganchava nas esporas Sobrava a volta do pescoço Contando couro com pelo Tirando lascas de osso Daquele inferno danado Bombe aí pro meu cebolão Regulava quatro e pico E uma tarde de verão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando-se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã-barã Sentia a força do vento Me arrancando dos arreios E aquele bicho parecia Que ia ser rasgado Meio deixei mancida Engança montaria de patrão Pois honrou nome que carrego E orgulho de ser peão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma poeira fina Formando nuvens pra trás Errando-se foi a cerca Cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta Cruzando em maçã-barã E aí Chala por ti E aí Eita! Domingo de manhãzinha, sento, recaus no gateado Detrina e casco aparado, o mundo é tudo que eu quero Meu palavra encodecer da pota negra reluzenta E uma bomba chacinzenta, de tudo que mais venero Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo, coisas que faço me rindo No bagual eu faço um pingo pra um andejar de aragando Que não tem dias do ano, mais belos do que os domingos Eu boto o pé no estribo e o clé de campeia volta Já com o luseiro na escolta, unido a luz da boeira E o brilho na peiticeira se corta num campo afora Com a serenata da espora, pra uma canção estradeira Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo, coisas que faço me rindo No bagual eu faço um pingo pra um andejar de aragando Que não tem dias do ano, mais belos do que os domingos Pelo caminho você vai, é o potreiro dos olhos dela Solgueiros de sentinela, no lombo das seis marias Clareando as barras do dia, ensino com a liberdade E cabra esteio a saudade, pra tironear judiaria Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo, coisas que faço me rindo No bagual eu faço um pingo pra um andejar de aragando Que não tem dias do ano, mais belos do que os domingos A se cantar uma flor, o sentimento é dobrado Troca a orelha o meu gateado, que até nem toca no pastor E o vocabulário gasto, ensaio o que é de dizer Das coisas do bem querer, pra garupa do meu pastor Essa vida a gente leva nos encontros do cavalo Fechando e botando o pialo, coisas que faço me rindo No bagual eu faço um pingo pra um andejar de aragando Que não tem dias do ano, mais belos do que os domingos Eita! Eita! Na Farmácia Batel, você encontra variedades de medicamentos genéricos E manipulações da sua preferência Também, uma completa linha em suplementos para fortalecer o seu treino Além, é claro, de um ótimo atendimento com as instruções que você precisa Cobrimos qualquer oferta anunciada E nas compras acima de 30 reais, a entrega é grátis Farmácia Batel, qualidade e melhor preço é aqui Saldanha Marinho, 2227, no centro A Refreezer Climatização e Refrigeração é uma empresa que atua há mais de 12 anos No ramo de manutenção, instalação e vendas de máquinas de lavar Refrigeradores, fornos elétricos, micro-ondas Especializada em ar-condicionado Refrigeração comercial e resfriadores de leite Com uma equipe altamente capacitada E assistência técnica autorizada das melhores marcas Refreezer, professor Becker 1587, no centro Já pensou em renovar seu ambiente de forma prática e gastando pouco? Conheça a DecoraMax Guarapuava Aqui você encontra o que há de mais moderno e prático Para repaginar a sua casa, comércio ou escritório Sem sujeira, poeira e com uma durabilidade de até 6 anos Trabalhamos com papel de parede 100% vinílico Autocolante e de fácil aplicação Adere a qualquer tipo de parede Então não perca tempo Vem já para a DecoraMax Guarapuava Rua Benjamim Constante 515, no centro DecoraMax Guarapuava Os P.A. da Faraó Motos Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta Seja ela nacional ou importada Peças, consertos, revisão, manutenção e muito mais Os P.A. da Faraó Sua moto nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos 2185 No bom sucesso One 3304 4048 Os P.A. da Faraó Motos Já inaugurou o Empório Gostosuras de Minas Venha conhecer nossas delícias Aqui você encontra os melhores queijos da canastra Os mais saborosos doces Conservas, café, vinhos coloniais e importados Cachaças direto de Minas E mais Geleias, pão de queijo recheado Frutas cristalizadas Pequi e muito mais O Empório Gostosuras de Minas Fica na Rua Azevedo Portugal 1172 No centro Brasil Auto Center Guarapuava Agende já sua revisão Com quem oferece sempre os melhores preços E o melhor serviço com garantia Parcelamos sua revisão em até 10 vezes sem juros Freios, cabeçotes, embreagens, motores, câmbio, escapamentos Tudo em um único lugar Brasil Auto Center Na quinze de novembro, seis mil quatrocentos e dez Fone quarenta e dois, três meia dois sete, dois três zero nove Ou pelo WhatsApp Quarenta e dois, nove 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 oito cinco cinco nove nove dois Brasil Auto Center Guarapuava Bichos e Rabichos Clínica Veterinária e Pet Shop Atendimento Veterinário Vacinas e Vermífugos Cirurgia Geral Farmácia Veterinária Estética Animal Banho e Tosa Rações e Acessórios Pet Store E muito mais Bichos e Rabichos Muito mais saúde e qualidade de vida para o seu amiguinho Rua Marichal Floriano Peixoto Vinte e três quarenta e dois No Centro Então tá aí, estamos de volta no programa e já caminhando para o final Né, estamos armando a capa, né Mas antes eu quero mandar um abraço a todos os grupos de dança É, pessoal aí do CTG, Fogo de Chão, os patrões Enfim, a toda a patronagem dos CTGs Do Paraná e de todo o Brasil Aí queremos mandar o nosso abraço aí, tá certo? E desejar um bom final de semana E os grupos de dança Aqui de Guarapuava e de toda a região Né, pessoal aí do CTG Pessoal da Invernada Artística Também um grande abraço Obrigado do carinho da audiência Vamos deixar o Luiz Marenco aí, né Bater no água, é isso mesmo? Falar em bater no água O que choveu esses dias atrás Aí eu vou ter que contar, viu Perto do meu rancho lá choveu De fazer cachorro beber água de pé, viu Vou ter que contar uma coisa Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência Mas amanhã o Miguelzinho tá de volta Às doze horas Para apresentar o programa Encontro Sertanejo, tá certo? Obrigado pela grande companhia de todos Grande abraço a todos E até o próximo final de semana Vem o Ponce em Ponce Alonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim As as de noite em meus ombros sobrando casa Longe das casa ampliada barricade Faz tempo que eu não embalo meu poço inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando o tiro Nas quatro patadas e no peixão do frio Troco um compasso de orelha a cada pisada No mesmo tranco da Árdia que se encharcou Toma nas alas e no peixão do frio E as águas que eu venho bancando o frio E as águas que eu venho bancando o frio E as águas que eu venho bancando o frio Troco um compasso de orelha a cada pisada De portar as chuvas de agosto que Deus me adorou Meu sangue no carro da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clare De pata batendo na água depois da marcha Freio e roseta de esfora no mesmo trinho Falta a distância de pago e o sol na cavada Na mesma ronda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas Bota seu nulo na estrada batendo Porque essa estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabrigo o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desabrigo o caminho pra o meu sustento Se o trazei por dentro Ei, eu sou o pulgar! Muito obrigado, meus irmãos! Muito obrigado, meus irmãos!